E agora deve demorar pelo menos dois anos para ser concluído o projeto que vai verificar a viabilidade de uma obra para a captação de água no Rio Grande, para abastecer a cidade de Rio Preto. A ordem de serviço foi assinada no gabinete do prefeito. De acordo com Edinho Araújo, assim que terminar a elaboração do projeto, será necessária ainda uma discussão para seguir com a empreitada, que vai depender de outra licitação e da liberação de recursos do governo federal. Mas a partir do momento que você tem um estudo, um projeto, sabendo o quanto custa e as análises que nós vamos procurar aprofundar com relação ao potencial do acuífero Guarani, da água que nós retiramos do Bauru. Rio Preto tem uma condição tranquila neste momento, mas nós queremos projetar a cidade para 600 mil habitantes, um milhão, quem sabe, um dia. Então, eu acho que as gerações futuras agradecerão este estudo e este trabalho que estamos fazendo no Brasil. O projeto inicial prevê a captação em ISEM, município onde o Rio faz fronteira, entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Serão cerca de 53 quilômetros de adutoras, que passarão às margens da BR-153. A água irá chegar a uma nova extração de tratamento que será construída perto do Distrito Industrial Carlos de Arnaldo e depois distribuída para a cidade. São 3 mil litros de água por segundo, de acordo com a autarquia. À medida que a cidade cresce, aumenta a demanda por água. Hoje, a disponibilidade que nós temos com as obras que estamos realizando em curto e médio prazo, nos garante aí uma tranquilidade para uma população entre 550 e 600 mil habitantes. São 14 milhões só para o projeto executivo, que começa a ser utilizado com 3 anos de atraso. A licitação para a elaboração do projeto foi aberta em 2015, ainda no governo de Valdomiro Lopes. A estimativa de prazo de execução da obra é de 6 a 8 anos. As projeções do município prevêem que, caso seja mesmo executada a captação de água no Rio Grande, deve entrar em fato em operação a partir de 2030. Também participaram do evento representantes da Caixa, que vai liberar a verba do projeto, e o secretário nacional de saneamento ambiental do Ministério das Cidades, Henrique Pires. O Rio Preto está no caminho certo, arrumando fontes alternativas para que não haja falta d'água. E a coisa mais importante para a população é o saneamento e a água é o primeiro item. Obrigado.